Entre as atrações do Museu de Biologia da Universidade de Brasília está uma réplica em tamanho real do esqueleto de um titanossauro. Logo mais à frente, no Jardim Luiz e Ribeiro, o público pode ver uma montagem que reproduz o bioma do cerrado e encontrar pegadas de animais da região e uma demonstração de como é a vida dentro de um cupinzeiro. Além de várias exposições permanentes, o museu tem sob sua guarda mais de 16 coleções científicas e cerca de 800 mil exemplares, que incluem vertebrados, vertebrados e fósseis. Qual a ideia do Museu de Biologia? Ele foi criado recentemente com a proposta de divulgar essas coleções científicas, de fazer-se essa ponte entre a ciência e a sociedade. É a gente conseguir comunicar para a sociedade a importância desses acervos e o que a gente faz dentro dos muros da instituição. Levar o visitante a uma viagem entre o passado e o presente, trazer a ciência para perto e despertar a curiosidade. Museus como este, em Brasília, funcionam como locais de guarda, pesquisa e exposição do patrimônio histórico cultural do país. E para apoiar essas e outras instituições, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai investir 250 milhões de reais por meio do edital Identidade Brasil. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, os investimentos previstos da iniciativa serão repassados por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É a primeira vez no Brasil que teremos esse valor de recursos para investir na preparação e preservação do nosso patrimônio científico e cultural através do Ministério da Ciência Tecnologia da Verda, do FNDCP, que por decisão política do presidente Lula foi recomposta integralmente no primeiro trimestre do ano passado. Do total disponível no edital, 125 milhões de reais serão destinados a projetos de preservação, divulgação e restauração de acervos científicos e tecnológicos. E mais 125 milhões vão financiar ações de conservação, a difusão e o restauro de acervos históricos e culturais. É impactante para o setor museal do Brasil, porque para nós essa colaboração com o Ministério da Ciência e Tecnologia, trazendo esse volume de ação que vai chegar em todos os estados do Brasil, em todas as regiões, especialmente também fazendo essa correção que nós estamos fazendo nas políticas da cultura, que é justamente fazendo com que o fomento cultural chegue a todas as regiões do Brasil, então enxergando o brasileiro como dono de todas essas políticas.